Festa animada é assim, turma reunida, música boa, pode ser num bar, num casamento, na sala de casa. Pode ser também nas alturas. E se te convidassem pra uma pista de dança pendurada nos ares, suspensa por um balão. Três, dois, um. Quatro amigos aventureiros e unidos pelo paraquedismo que amam viver com a adrenalina, a mil. Eu ligo pra eles toda semana. Galera, e se eles, Paulo, para que a gente já tem mais umas quatro, cinco pra fazer. Não, mas só escuta. Tá, agora a gente tem seis. A gente sempre precisa de algo a mais. É muito massa e a sensação do salto é outra, né? Esse algo a mais pode ser, por exemplo, um café da manhã a dois mil metros de altitude. A mesa foi içada por um balão e durante o voo, os quatro desceram em duplas por dez metros. Do sexto até lá. Numa tabuinha de madeira, de dois em dois. E aí foram fazendo tipo um rapel com a gente, assim. Eu não posso cair antes, eu não sei se eu consigo me agarrar aqui. Socorro, o que que eu tô fazendo? Não foi só encenação, a gente tomou café da manhã mesmo. E aí depois a gente guardou tudo pra poder saltar. O café da manhã no céu de Santa Catarina foi um sucesso. E um estopim pra uma nova ideia do grupo. E a primeira ideia que a gente teve foi, ok, a gente tem que fazer alguma coisa relacionada à música. Nascia a Festa nas Alturas. Foram sete meses planejando a aventura que incluía a construção de uma plataforma que servisse de pista de dança para ser carregada pelo balão. Ela precisava ser segura, mas ao mesmo tempo ser estética. Madrugada de 17 de maio. Praia Grande também em Santa Catarina. Eram os quatro e mais cinco convidados. Todos paraquedistas também. Uma parte subiria no cesto do balão e outra já sairia da plataforma. Na hora que o balão tava começando a subir, cada vez que a gente subia na plataforma, uma pessoa a mais, o balão descia de novo. Aí subia um, desceu, desce, desce da plataforma, aí pum, começou a subir, sobe. E aquele sobe e desce da plataforma, começou a dar aquela ansiedade, e de repente, foi, subiu e derrubou. Havia ainda uma outra ameaça. O equipamento que usariam pra descer do cesto pra pista estava danificado. A gente viu que a madeira tinha quebrado num jeito que a gente conseguiria ainda descer. E aí a gente... Aí a gente ia descer de 2 em 2, né? É. Passou pra ser de 1 em 1. Quando a gente desceu de 1 em 1, aconteceu de não ter esse contrapeso, né? Então a gente ficava de lado, assim, pra baixo, fazendo muita força. Tá bem em cima da mesa. Calma, calma. Segura um pouco. Segura! Deu boa, deu boa. Deu boa, pode descer. E detalhe, a gente tava fazendo isso tudo à noite? Segura um pouco. Segura! O cara que tá soltando eles lá em cima, ele não tá vendo se tá chegando ou não. Então ele vinha numa velocidade, dava uma despencada, e a probabilidade dessa descida de jogar pra cima da mesa era grande. Então a gente tinha que ficar ali se segurando pra não cair. Mas deu tudo certo. 9 pessoas na plataforma. Era noite de festa, só não dava pra se soltar muito. Era uma dancinha mais contida, mais controlada, assim, não dava pra ficar pulando, né? Era mais um, né? Vamos aí, não balança muito e não vai cair alguém. O balão percorreu uma distância de 40 quilômetros até o momento do salto, já no amanhecer. Aquele laranja do sol tava sensacional no mar, e no outro lado tavam os meus amigos com uma festa e música e luzes. As famílias deles acompanhavam tudo de um outro balão. E a notícia sobre o sucesso da aventura foi recebida com alívio. E uma pessoa desavisada ou falou pra nossa mãe que era uma loucura fazer isso ali porque ia jogar pra dentro do mar. Aí, aí elas... aí a oração pegou forte. Aí a oração pegou forte. Ai, eu rezei tanto. Eu acho que elas tavam querendo conter as emoções, uma benzendo, outra rezando. Tinha muita oração de mãe, então a gente tava muito protegidos lá. Todo mundo sentado ao redor da plataforma, balançando os pés, olhando aquele sol que já tava saindo. Foi o melhor after que eu já fiz na vida depois de uma festa. Eu vou arrumar mais um...